Não terá a filosofia perdido toda a ligação originária com a sabedoria e descido ao nível de uma profissão como qualquer outra, onde cabem, mediante concurso, os heróis e os covardes, os santos e os corruptos, os mártires e os carrascos? Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. E eu sou o Luciano Oliveira e iremos continuar a terceira parte do episódio O que é filosofia e como ler da nossa série Guia de Sobrevivência para a Leitura. Seja bem-vindo aqui, espero que seja um ótimo podcast para você que está escutando agora. Nós já tivemos alguns outros episódios, nós falamos sobre o que é filosofia, como ela conhece. Também explicamos quais são as várias áreas da filosofia. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é a diferença entre a filosofia antiga e a filosofia moderna. Ou, como diz o Mott Merader, a grande tradição e a filosofia dos nossos tempos. Mas antes, 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 não se esqueça de se inscrever aí no canal, curtir, segue aí a gente, dá aquela ajuda aqui, compartilha também, porque é muito importante você fazer essa parte aí para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas, também como te alcançou. E também não se esqueça de visitar a loja do nosso querido amigo Mr. Romanini, que faz as capas deste podcast. Ele tem uma loja de roupas chamada Wake Up Imperium, que você pode encontrar as melhores roupas para ficar em casa também, né? Para fazer home office, por que não, né? Roupas dos brasileirinhos e de tudo que você pode achar melhor sobre conservadorismo e estilo. Porque é importante também ser inteligente e andar bonito, não é? As coisas, essas coisas se combinam, com certeza, com certeza. Então, antes de começar também, nosso amigo André não estará aqui hoje, tá? Ele tá lá enrolado com a prova do doutorado dele, então eu falei, olha, eu vou te dar uma folga e eu vou fazer esse podcast sozinho, tá? Mas é só dessa vez, hein? É só dessa vez, não vá se acostumando, tá? Então, vamos começar ao que interessa, meu amigo, que está ouvindo o podcast Oliver Talk. Lembra da frase que eu disse na introdução deste podcast? Será que a filosofia perdeu toda a sua ligação originária com a sabedoria e desceu ao nível de uma profissão como outra qualquer? Muito importante a gente refletir sobre esta frase e eu quero começar a aula de hoje a partir dessa frase que foi dita pelo filósofo Olavo de Carvalho. Por quê? Antigamente, bem antigamente mesmo, na época de Sócrates e por aí vai, A filosofia, ela não era desassociada do seu caráter com a pessoa, porque você tinha uma unidade do ser, né? O sujeito que amava a filosofia, ou seja, que amava a sabedoria, que queria buscar como funciona o mundo, ele também tinha que ter um refinamento moral, certo? Você não podia ter uma dissonância entre os seus atos e as suas palavras, entre o seu ensinamento e aquilo que você pratica. Evidente, isso não era nenhum mandamento, né? Vamos dizer assim, igual os mandamentos de Moisés ou coisa do gênero, mas era algo que eles entendiam de ser uma coerência, não é? Porque, evidente, se você é um sujeito que quer amar a sabedoria, você também vai praticar as virtudes. Se você quer descobrir o que é a justiça, de maneira evidente, você vai aplicar esta justiça, como nós vemos na vida do próprio Sócrates. Quem está no Teatro das Ideias, nosso programa, nossa escola de formação cultural, percebeu o quê? Que o primeiro livro era a Apologia de Sócrates. O que é este livro que nós estudamos? Era simplesmente a morte de Sócrates, ou melhor, o julgamento de Sócrates, em que os atenienses se reúnem para julgar se Sócrates era realmente um ateu e corruptor da juventude ou não, certo? E Sócrates fez uma bela defesa sobre o que é a verdade, a vida e a sabedoria. Mesmo assim, foi julgado e condenado à morte. E no livro Critão, que é o outro livro, o livro seguinte do Teatro das Ideias, lá está Sócrates já dentro da prisão esperando o dia do seu julgamento. E Critão oferece para ele uma maneira de fugir, e ele fala, não, não posso fugir, entendeu? Mas fique tranquilo, o Critão fica até desesperado, porque, não, mas se você morrer acabou sua obra, nada mais vai dar certo. E o Sócrates, fique tranquilo. Os sábios saberão o que eu falei é verdade. Os sábios saberão sobre a verdade da qual falei. Isso é muito importante. Você consegue perceber essa coerência interna na vida do próprio Sócrates? E ele era um grande filósofo também. Então você percebe essa certa coerência na vida dos filósofos. Também com o próprio Boécio, que escreveu A Consolação da Filosofia, mostrando que, mesmo na prisão, como Boécio estava, a filosofia ainda tinha uma função pedagógica. Outros filósofos medievais também falavam sobre essa função pedagógica da filosofia, que a filosofia era o pedagogo que conduzia a Cristo. Então, preste atenção, a filosofia tinha esse aspecto, vamos dizer, tanto prático, mas também, para você ser um filósofo ou estudar a filosofia, você tinha que praticar as virtudes, porque, se você não fosse um sujeito virtuoso, o seu pensamento viciado nas maldades, na malignidade, poderia corromper a própria ideia de filosofia. Você poderia se transformar num sofista, como o próprio André explicou na série, na última série que ele fez, sobre a história da verdade. Então, existia esse aspecto muito importante, que é, basicamente, esquecido hoje. Hoje não é esquecido, por quê? Hoje é esquecido. Está difícil hoje, né, gente? Hoje é muito esquecido, porque ninguém liga. Se você vai entrar em qualquer curso universitário, ou seja, até na Universidade de Filosofia, o cara lá quer saber se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, se você tem vícios, fraquezas, virtudes ou excelências. Não, ele entrou lá, passou na prova, já era, faz, e ainda você se torna um filósofo. Que essa também é uma grande questão, muito debatida, porque tem pessoas que dizem que filosofia, ou melhor, um filósofo só é filósofo quando ele tem uma filosofia. Outras dizem que você é filósofo a partir do momento que tem diploma. Eu sou daqueles que afirma que um sujeito só é filósofo quando ele tem uma filosofia própria. Quando ele é formado em filosofia, ele pode ser professor de filosofia, ele tem cultura filosófica, como eu também tenho, entendeu? Mas eu não sou um filósofo a despeito de eu ser formado em filosofia. Eu acho que isso é até um respeito com os grandes filósofos da antiguidade. Se não, eu vou estar me colocando no mesmo patamar deles, e eu acho que não é uma coisa muito boa. Mas essa opinião que eu passo para vocês não é uma opinião só minha, não. Só minha, não. Giovanni Reale também, entre outros, acreditam que filósofo é aquele que tem uma filosofia, ou seja, um sistema filosófico para interpretar a realidade. Então, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Platão, eles tinham. Mas hoje, por causa da escola, da universidade, como a filosofia virou uma profissão, basicamente, Então, você já considera filósofo um sujeito que tem um diploma, tá? Então, também tem esses aspectos bem diferentes, né? E essa é uma boa discussão, se a gente for pensar um pouco, né? O engenheiro é simplesmente engenheiro porque se forma, ou porque ele realmente executa a função de engenheiro, certo? E por aí vai em todas as outras áreas, tá bom? Então, a gente, mas esse não é o local, agora é para a discussão. Então, pensando nisso, o Mortimer Adler, aqui do livro Como Ler Livros, que vai estar aqui na descrição, caso você queira comprá-lo, ele vai falar que os livros de filosofia antiga eram escritos para o público geral. Os filósofos esperavam que seus pares lessem, mas também por pessoas comuns e inteligentes, tá? Isso é um aspecto muito importante. Vamos supor, né? Você já fez universidade? Se você não fez, eu vou explicar como é que funciona. Sempre no final do seu curso, você tem que fazer um negócio chamado TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu acredito que em todos os cursos universitários deve existir isso. No caso, especialmente da filosofia, você tem que escrever um trabalho baseado em alguma obra filosófica ou em algum autor de filosofia, tá? Tudo bem, a gente sabe que às vezes não funciona assim. O cara faz trabalho sobre a filosofia da popozuda e por aí vai, coisas do gênero, tá certo? A dialética do funk ou coisas do gênero, né? O que acontece bastante hoje em dia. Mas aí você vai usar uma linguagem acadêmica para fazer este trabalho. E eu quero explicar exatamente isso. O que é esta linguagem acadêmica? A linguagem acadêmica é uma espécie de linguagem que tem dentro da academia que todo mundo vai, ou melhor, todo mundo que faz parte da academia vai usá-la para se expressar nos seus artigos e os acadêmicos que leem esses artigos vão entender. Então, é uma espécie de código, uma língua específica. E quem está fora da academia é muito difícil entender, certo? Por quê? Porque você não faz parte da profissão, tá bom? É a mesma coisa se você escrever, por exemplo, a revista Lancet, não é? Não são artigos de medicina. Se você não for médico, é difícil entender, porque eles usam uma espécie de linguagem própria, um estilo próprio de escrita e por aí vai. Então, o que acontece? São pessoas que se conversam entre elas, certo? Que querem somente o quê? A aprovação ou a desaprovação dos seus colegas e não do público no geral. Mas não foi sempre assim na história da humanidade. Você pode ver que o livro que nós estamos lendo lá no Teatro das Ideias, Apologia de Sócrates, certo? É um livro que foi feito para pessoas inteligentes. Não só para quem é da profissão de filosofia. Então, se você, por exemplo, quer lá ler, vai ser uma coisa bem mais fácil do que ler qualquer artigo filosófico que é lançado na universidade hoje em dia. Isso, de fato, faz uma grande diferença. Então, por exemplo, aí nós já temos uma grande diferença. Na filosofia antiga e nas outras matérias também, da antiguidade, os escritos eram para o público geral, certo? E quem que era o público geral? O sujeito que já era alfabetizado e que queria participar da discussão sobre aquela matéria. Hoje não. Hoje não é mais para o público geral. Hoje é somente para os especialistas, não é? O especialista do especialista do especialista. Se você não for, mesmo que seja alfabetizado, você está fora e você não pode julgar porque você não sabe nada, né? Você não pode falar, por exemplo, de coronavírus porque você não é um Átila e Amarino. Não é isso que falam? Não é isso que dizem por aí? Então, é mais ou menos assim que funciona na universidade. Por quê? A filosofia se tornou uma profissão regulamentada pelo Estado. Agora, pense um pouco comigo. Se está sendo regulamentada, você está criando o quê? Profissionais que irão trabalhar com filosofia e esses profissionais irão criar trabalho, irão ter hierarquia, certo? Você vai ter também todo tipo de burocracia para poder pegar mais diplomas e subir no cargo, mestrado, doutorado, PHD, não sei do que lá. E vai ficar sempre uma conversa interna entre eles. Então, você vai perder esta característica da filosofia. Por quê? Qual é a característica dos antigos filósofos? Era você começar a pensar e raciocinar a partir do senso comum, não é? Então, como assim senso em comum, Luciano? Me explica. O que é justiça? Todo mundo quer saber o que é justiça, não é verdade? Só que você começa pelo senso comum e, evidente, a sua resposta vai ser incomum, porque vai ser algo que ainda ninguém pensou sobre aquilo. Conforme o André falou nas últimas quatro aulas sobre a República de Platão, em que ele e os alunos discutiram sobre o que é a justiça naquele livro. Correto? Hoje não. Hoje você já começa a partir de algo que já não é muito alcançado ou que tenha uma grande aproximação pelas massas. Então, você vai discutir, por exemplo, a linguística na filosofia de Adorno, quando ele fala sobre o biopoder. Você entendeu? Pô, você... O que é linguística? O que é biopoder? Então, este trabalho só vai servir para quem? Para os professores ou especialistas em Adorno, na especialização em biopoder e vai ser uma conversa ali, uma espécie de, não deixa de ser às vezes, uma espécie de masturbação mental sobre aquilo. É assim que funciona. Aí o sujeito vai ficar fora, porque esse tipo de assunto não é algo do senso comum. Entendeu? Já vai chegar... Ele já começa a partir de algo que só uma pequena parte dos especialistas se interessam e uma pequena parte, uma pequena da pequena parte desses especialistas irão discutir. E por isso que a filosofia acabou se distanciando, por assim dizer, das massas, das pessoas, de você, ou até mesmo quando eu não conhecia de mim. Então, esse é um aspecto muito importante, que não é muito discutido. E isso vai levar ao quê? Evidente, vai levar que o filósofo ou aquele que é filósofo basta ter o diploma. Por quê? Porque só eles conseguem ler aquilo que eles estão escrevendo, ninguém mais. E eu também quero fazer um pequeno aviso aqui, tá? Isso não é uma crítica, tá bom? Para quem só faz esse tipo de escrito, esse tipo de artigo, tá certo? Não é uma crítica, evidentemente. O problema é que é só isso. Você não tem, às vezes, uma separação. Olha, vamos começar uma discussão falando o que é justiça, certo? Aí depois você pode terminar em outro lugar. Então, está ficando assim. Mas, às vezes, você consegue ultrapassar um pouco dessa barreira. Você consegue ter autores que tentam fazer livros para especialistas e livros, vamos dizer assim, para as pessoas que não são tão especialistas. Por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho faz isso. Não é? Você vai ter lá o mínimo, que é um livro para quem não tem cultura filosófica, para quem não está dentro do mundo da filosofia. E você vai ter lá também as quatro formas aristotélicas. Aristóteles e a nova perspectiva, se não me falha a memória. Eu sei que o nome é exatamente assim, tá? Não brinhe comigo. Mas, de qualquer forma, é isso. Então, você pode fazer esse trabalho. O problema é que você vai ter aí já uma grande diferença. A partir do momento que a filosofia se torna uma carreira com diploma e por aí vai. Por exemplo, isso também foi muito discutido pelo André no podcast sobre Sócrates. Ele fez um podcast que, se não me engano, o nome era Sócrates não tinha diploma. Será que nós não devemos estudá-lo? Não é o podcast aqui do Oliver Talk que eu vejo. Você pode procurar sobre essa discussão. Já que todo mundo fala assim, não, porque filósofo é só quem tem diploma. Então, vamos tirar Sócrates, né? Porque ele não tinha diploma. Um monte de filósofos não tinham diploma. E por aí vai. Isso é uma reflexão que você pode fazer na sua área também. Perceba, sim, como é que funciona essa coisa de diplomação, de regulamentação. E como, às vezes, impede que a pessoa comum possa participar do debate que ocorre dentro da sua área específica. Muito interessante você pensar um pouco sobre isso e analisar como funciona a sua área em que você trabalha ou o curso que você fez. E também vai ter um outro aspecto que vai entrar na filosofia moderna. Não importa o seu nível de consciência e sua busca pela verdade, mas seguir o currículo oficial. É claro, é evidente, você já sabe disso, como as universidades humanas estão infectadas de ideologia. E eu quero trazer isso num aspecto mais prático do que ser apenas um generalista. Ah, não, só tem comunista e por aí vai. Como é que funciona na prática? Muitas vezes, você vai ter somente o quê? Um semestre de filosofia medieval e dez semestres de filosofia moderna. Entendeu? Toda filosofia antiga, você diminui, sei lá, reduz a um semestre. E toda a filosofia de Marx e os filósofos que são simpáticos a ele, você dá uma importância muito maior. Muitas vezes, o professor não fala assim, ah, não, você tem que ser comunista. Não, não funciona assim. É simplesmente, você vai dar uma importância sistemática e muito maior a esses autores da filosofia moderna. A escola de Frankfurt, Marx, Adorno, Hockheimer e por aí vai. Então, o que vai acontecer? Você não tem mais hoje essa ideia de você, ah, o que é verdade, buscar a verdade. Não, isso aí é passado, segundo eles. A filosofia tem que agora estudar outras coisas. Ou é a linguística, ou é como você transformar a filosofia em uma arma para a revolução política. Hoje ela é apenas um instrumento para a revolução, para muitas pessoas, inclusive para muitos professores. No entanto, conforme eu falei, ainda existem pessoas que tratam a filosofia como a busca pela sabedoria, como a busca para entender como a realidade funciona. E, quiçá, como os medievais, um pedagogo que conduz a Cristo. Tá bom? Então, mesmo que você esteja na modernidade, não é porque você ouve falar que acontece isso, que não existam pessoas assim. Que não existam pessoas que estejam fazendo realmente um bom trabalho filosófico. Conforme Sócrates fazia. Eu gosto muito que Sócrates dizia que ele era parteiro de ideias. A gente tenta fazer isso um pouco. Eu não sei se a gente consegue. Mas o que é o negócio de parteiro de ideias? Você vai fazer com que a própria pessoa consiga dar à luz as ideias dela. Por quê? Você trata o aluno como um fim no si mesmo. Qual o problema do nosso sistema educacional, no geral? Ou o aluno é um meio para a revolução, ou ele é um meio para o mercado. Algumas pessoas vão dizer, não, mas peraí. Ser um meio para o mercado é pior do que ser um meio para a revolução. Não! Você entendeu? Por quê? A revolução acontece sempre em países ricos. Não é verdade? É só você olhar a história de vários países que tiveram a revolução comunista. Olha a Venezuela. Olha a Cuba. Olha a Rússia. Olha o problema que... Evidente, os Estados Unidos não têm uma revolução comunista. Mas olha a quantidade. Olha como a cultura americana foi dominada, ou pelo menos grande parte, da sua mídia, dos seus filmes e tantos outros meios de comunicação são pró-esquerdismo e por aí vai. Você entendeu? Porque o aluno... Ah, tá. Eu vou aumentar aqui o nível financeiro dele. Ou melhor, eu vou capacitá-lo para um instrumento de trabalho. Logo, ele vai estar livre da revolução. Não funciona assim. Entendeu? Porque tanto nesse sistema educacional, na qual o aluno é simplesmente um instrumento da revolução, quanto no outro, na qual o aluno é uma mera ferramenta do mercado, o aluno ainda é um meio. Não é? O aluno é apenas uma ferramenta. Seja para o Estado, seja para o governo, seja para as empresas e por aí vai. Ele não é o fim. O fim último da educação. Então, tá certo? Isso que nós temos que lutar para que aconteça. E eu não estou assim dizendo, ah, não, tem que ser na escola. Pode ser também, mas você tem que fazer na sua casa. Entendeu? Se o seu filho é simplesmente um mero instrumento para qualquer coisa, na sua casa você vai lá ensinar ele algumas coisinhas sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a religião, sobre a filosofia e por aí vai. Como o fim último, não é de você despertar nele a vontade pelo conhecimento. Sabe uma coisa que eu fiz aqui muito interessante? A gente já vai voltar ao assunto, mas nós já estamos falando sobre isso. Eu mostrei aqui, por exemplo, ao meu sobrinho, o processo de condensação. E ele ficou uma das coisas mais espantadas. Eu fiz aqui mesmo, em casa, fui lá, esquentei a água e por aí vai, o vapor. E ele ficou, parecia que ele descobriu a origem do universo. Você entendeu? Então, você trata o sujeito como um fim em si mesmo, não é? Em que você vai dar as ferramentas para ele ter cultura o suficiente para viver bem e para saber como andar na vida, correto? Voltando, então. Então, continuando aqui o que o Mortimer Adler vai dizer. Segundo Adler, em torno de 1930, a filosofia moderna escreve para outros filósofos somente, assim como cientistas e matemáticos que não estão interessados na opinião de ninguém, exceto de outros especialistas. Vamos fazer uma reflexão a partir do livro A Rebelião das Massas, do Ortega. Ele faz uma reflexão muito interessante sobre a barbárie do especialista. Porque ele fala o seguinte, imagine se um alien chegasse aqui no planeta Terra, certo? A humanidade escolhesse um representante para falar com esse alienígena. Quem a humanidade escolheria? Um sacerdote? Alguém que fala com Deus? Um padre? Um pastor? Não. A humanidade, a europeia, escolheria o cientista. Por quê? O cientista, ele substituiu a religião, ou melhor, o sacerdócio, na humanidade. O cientista é o novo sacerdote, entendeu? Quando tem algum problema, o que acontece? As pessoas recorrem à ciência, não é? Não é assim? À ciência as pessoas vão recorrer. Então, eu estou com uma dor na barriga. Não, a ciência diz isso. Minha filha saiu de casa. A ciência diz aquilo. Meu casamento não está indo bem. A ciência diz isso. O que você acha sobre Deus? A ciência diz aquilo e por aí, etc, etc, etc. Então, você veja bem. Isso não é uma crítica à ciência. O problema é que a ciência, que nós estamos falando, é uma palavra genérica. E quando você vai ler, por exemplo, um jornal, uma revista ou qualquer outra coisa, quando se fala em ciência, dá a impressão que a ciência é um corpo uniforme de cientistas que pensam exatamente iguaizinhos. Não há discussão interna. Não há debate interno. Não é essa a impressão que passa quando você lê em algum lugar? Não quando você lê em uma revista científica e por aí vai? Pois é. Só que acontece. Na real, o cientista é um especialista em uma área. Então, é o sujeito que se especializou na bactéria que dá ali na unha do coelho. E esse sujeito, às vezes, é um pouco petulante. Só porque ele se acha cientista, ele tem direito de falar sobre todas as outras coisas. O problema não é ter direito de falar sobre todas as outras coisas. O problema é quando você não aceita que você está errado simplesmente por você se achar um cientista. Então, o que vai acontecer? O cientista é tratado como se ele fosse a última bolacha do pacote. Por quê? Por causa da era do especialismo. Entendeu? Então, muitos desses cientistas também já falaram que a filosofia morreu faz tempo. Você falou, não, porque a filosofia morreu. E é um imbecil completo o cara falar isso. Porque falar que a filosofia morreu é uma questão filosófica ao animal. Está me entendendo? Você dizer, a ciência substituiu a filosofia é uma questão filosófica? O que é ciência é uma questão de natureza filosófica? Porque esta resposta não é possível respondê-la com métodos científicos empíricos dentro de um laboratório. Você precisa de deduções lógicas, racionais, certo? Que a filosofia te dá, através dos seus instrumentos lógicos rigorosos. Então, só por aí a gente vê como, às vezes, o sujeito que não tem cultura filosófica quer falar sobre a filosofia. É uma coisa impressionante. Filosofia surge em amor à sabedoria, mas inclui a investigação. Hoje a sabedoria, a unidade de consciência, não importa mais, conforme eu falei para vocês. Então, a unidade de consciência, certo? Um sujeito que está à busca pela verdade, pense bem, ele vai tratar aquilo como um dos maiores tesouros da sua vida. Ele não vai ficar calmo enquanto não souber que aquilo que ele busca realmente é verdadeiro. Ou que Deus exista, ou que exista a vida eterna, ou que é a justiça, e por aí vai. E, evidente, um sujeito desse, ele vai ser coerente com a sua própria vida. Tá bom? Por exemplo, um sujeito que é ateu, mas tem esse sentimento de, não, eu vou correr atrás para saber se Deus existe ou não. E começa a estudar os argumentos filosóficos, as provas filosóficas, e por aí vai. Começa a rebater com outros argumentos. Ele vai chegar à seguinte questão aí. O que ele vai pensar? Olha, eu realmente não sei se Deus existe, mas agora eu vi que provar a existência de Deus ou a não existência dele é mais complexo do que eu imaginava. Não era tão simples assim. Entendeu? O sujeito vai começar a ver que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a vã sabedoria. Entendeu? Mas a verdadeira sabedoria vai dar para ele esta compreensão do mundo. Porque qual que é a coisa mais importante neste aspecto que nós estávamos conversando no primeiro podcast? É o espanto. Você não se espanta mais pela vida. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu. Não é sobre os processos, né? Olha que coisa muito louca. Pô, eu tomo uma aspirina. Aquilo entra no meu corpo, que vai para o estômago. Ou depois vai para o, sei lá, para o intestino, que vai virar nutrientes, que vai correr pelo corpo inteiro através do sangue, que vai ativar o cérebro. Meu, que negócio muito doido. Só que você não se espanta com isso. Você é normal. Você está com o seu corpo aí. Você só pensa nisso porque está com dor, né? Quando está com dor, o corpo está doendo. Aí você pensa. Mas olha isso, cara. Pensa que negócio muito louco, como o seu corpo funciona. Você está ouvindo esse podcast. Você está trabalhando ou você está dirigindo no carro. Você tem dimensão espacial do tempo. Você sabe onde você quer chegar. Você está prestando atenção nos carros que estão passando ao seu redor. Ouvindo isso daqui. Meditando ao mesmo tempo. Meu, como nós conseguimos fazer tudo isso ao mesmo tempo? Isso é o elemento mais importante para quem quer começar a filosofia. Não é saber de tudo. Que não dá para você saber de tudo. Mas, ter este espanto. Nossa, cara. Impressionante. Impressionante. Nunca reparei nessas coisas. Quando eu reparo, eu fico assustado. Assustado não. Assombrado. Não é com o nosso corpo humano. É uma coisa maravilhosa. Isso, né? A sombra. Então, esse espanto as pessoas perderam. Porque tudo é simplesmente o quê? Você ter um diploma para subir de cargo. A sua carreira, né? Quem sabe você dá aula na universidade ou vai dar aula no ensino médio com aqueles alunos ali. Meu Deus, deixando o saco. E por aí vai. Então, esse espanto é o mais importante para o estudo da filosofia em si. Do que realmente quantos diplomas você teve na vida. Porque está cheio de diplomados que não tem espanto nenhum. Entendeu? Que não atiça mais a curiosidade. Que não quer saber, por exemplo, as coisas simples da vida. Por que será que eu brigo com a minha namorada toda hora? Pô, eu espanto. Mesmo eu. Vamos pensar um pouco. Será que são os meus vícios? Será que é isso? Será que é aquilo? Etc. Perdeu o espanto. Acho tudo normal. Sabe o que é? Sabe o que é? É o seguinte. Na história da humanidade, O ser humano, era muito fácil ele morrer de fome. Hoje, o que acontece? Nas grandes cidades, você, por exemplo, dificilmente você passa fome no sentido de ficar vários dias sem comer. Então, você acha que a produção de alimentos abundante é a coisa mais natural do mundo. Você não consegue se espantar que para a comida chegar na sua mesa, existe todo um processo. que irão trabalhar pessoas diferentes, de religiões diferentes, de países diferentes, toda uma cadeia de pessoas que não se conhecem para o arroz chegar na sua casa. Mas você não se espanta mais, porque quando você nasceu, tudo isso era normal. Está entendendo? A vida para você é apenas uma longa sessão de enfadonho. É a coisa assim, eu estou trabalhando, exceção de saco. Meu, que muito louco. Que muito louco. Continuando aqui, então, na era medieval, a filosofia é o pedagogo que conduz a alma até o Cristo. Isso é muito interessante, principalmente para os cristãos, essa parte aqui. Às vezes, o cara vai abandonar a filosofia porque a filosofia leva para o diabo. É que ele não conhece a história dos cristãos e a filosofia. Como os primeiros cristãos pegaram a filosofia e utilizaram as ferramentas filosóficas para ordenar os seus argumentos religiosos para combater os inimigos da fé cristã. Só que o sujeito, ele não tem noção disso porque ele não tem memória histórica. Ele olha hoje na TV a mocinha da USP de cabelo azul que faz filosofia, que não acredita em Deus, que xinga a tia crente. Entendeu? Não logo, filosofia do demônio. Está me entendendo? Não é porque usam a filosofia de maneira deturpada. Se é que é filosofia, deve ser qualquer outra coisa e eles chamam de filosofia e você vai lá e acredita. Por exemplo, se eu usasse a Bíblia de maneira errada, isso invalidaria a palavra de Deus? Evidente que não. Não é verdade? Evidente que não. Então, isso que nós temos que pensar também sobre esse aspecto filosófico. Mesmo depois, não era possível imaginar a filosofia sem pelo menos o cultivo das virtudes. Porque depois da era medieval, você vai ter Descartes, você vai chegar lá na Renascença, você vai ter Kant, Hegel. São pessoas que, a despeito da crítica que eu tenho em relação à filosofia que eles sistematizaram. Eles tinham ainda alguma noção sobre o que era belo, virtuoso e por aí vai. Aí depois o negócio degringola, não é simplesmente para jogos linguísticos. Não, a filosofia ela é, ela simplesmente serve para justificar os atos de poder, da revolução e por aí vai. Ela vai se tornar a serva da ideologia. Basicamente é isso que a filosofia serve, não é nos dias atuais. Mas isso não é filosofia, mesmo que eles deem o nome disso, entendeu? Não é. A primeira coisa mais importante é o espanto real. Muitas dessas pessoas tiveram espanto no começo. Você imagina, vamos pensar, vamos pensar um pouco aqui como um garoto, ou não, melhor, vamos pensar como uma moça, certo? Que ela está na casa dela e ela tem um irmão mais velho. O irmão mais velho pode simplesmente chegar mais tarde em casa. O irmão mais velho pode simplesmente tirar notas mais baixas. O irmão mais velho pode, sei lá, falar palavrão, não sei o que, e por aí vai. Todos os adolescentes. A moça, não. A moça, se ela tirar uma nota mais baixa, não é, os pais irão brigar com ela. Ela não pode chegar mais tarde em casa. Ela não pode dormir na casa das amigas. Certo? Aí, ela vai para a escola. Qual que é a primeira resposta que ela recebe sobre esse problema? Está lá o professor explicando sobre as relações de poder, sobre o que é a família, vai chegar na filosofia moderna, vai explicar sobre o patriarcado, sobre machismo, sobre feminismo. Ela vai começar a ter o quê? O primeiro espanto. Primeiro espanto. que é Ah, então é assim por isso que meus pais me tratam assim? Porque nós fomos criados numa cultura machista. Então, você, veja bem, ela teve o primeiro espanto dela, mas o que acontece? Fisgaram a moça através da isca da ideologia, que é saborosa. A isca da ideologia é saborosa, porque você responde os problemas complexos de maneira simples, não é? Você prefere explicar para uma moça dessa a estrutura da sociedade ou falar que o problema é o machismo? Qual que é a resposta mais saborosa e a resposta mais simples? Evidente que a culpa é do machismo, tá bom? A culpa é do machismo. Fisgou ela através da isca ideológica, você entendeu? Só que o problema é depois, porque uma pessoa dessa, ela tem um espanto inicial, só que a própria ideologia vai fazendo o que? Vai fazendo com que ela se conforme com a situação e não queira ir além. Você pode começar esquerdista, marxista, sei lá, não tem problema, direitista, qualquer coisa, mas temos que manter sempre o espanto. Não importa por onde você comece, mas o espanto é sempre necessário. Poxa, me explicaram o que é o machismo, mas o que é o machismo? Começa assim, quem inventou o termo machismo? Por que será que na minha casa as coisas funcionam assim? Será que existe uma resposta de um outro autor além dessa que me deram? O que acontece é o seguinte, o espanto morre na primeira pesca. Ela foi lá, engoliu, tá bom, já era, vamos embora. Isso também serve para a direita, não vem comigo não, porque eu sou direitista, eu sou especial, sou bonitinho, não, 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 o espanto morre muitas vezes. Eu percebo, eu estou lá, estou vendo, estou acompanhando vocês no Twitter, estou acompanhando, estou acompanhando, certo? Não, porque Bolsonaro não fez, não acabou, amigão, até quando você vai começar a colocar como a solução dos seus problemas a política? Estou vendo, entendeu? O pai está on, o pai está on, entendeu? O pai está on, sua vida tem que ser mais do que isso, para de politizar todas as áreas da sua vida, vai tomar um bom vinho com sua esposa na sexta-noite, esquece tudo sobre notícia, que o país está acabando, aí sábado de manhã você pode até voltar na desgraça, mas esquece um pouco, vai escutar um raça negra, né, cheia de manias, mas então, voltando aqui, é o que interessa, a partir do momento que a filosofia vira emprego, basta os filósofos conversarem com seus colegas de trabalho, não é? O ideal é conversar com o público de pessoas inteligentes e com seus colegas de trabalho, né? Então a gente tenta fazer esse trabalho um pouco da filosofia antiga aqui, vamos apresentar a filosofia antiga, ou melhor, a filosofia como os antigos apresentavam na medida do possível, porque a gente quer, não somente que os nossos pares, ali os formados em filosofia, falem sobre isso, a gente quer que você também comente, converse, com as pessoas, né, ou com seus amigos que ouvem Oliver Talk sobre os problemas, sobre o que é a justiça, sobre o qual é o amor, sobre os problemas filosóficos de maneira geral, então a gente tenta fazer isso também, por isso que a gente fala que Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura, entendeu? Ele é fundamentado a partir disso, porque devido à modernidade, tudo que é acesso à alta cultura, fica uma coisa extremamente difícil, o sujeito não sabe nem por onde começar, ele sabe assim, ah, é alta, não sei, é um negócio que não faz sentido, eu acho que não tem diferença nenhuma, entendeu? Não, então peraí, peraí, por quê? Porque a abordagem está errada, entendeu? A abordagem está errada, quantas e quantas vezes eu conheço colegas, não, que ele tem que falar daquela maneira, não, porque a dialética, não, peraí, 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 não é assim, você tem que fazer como o Santo Agostinho já dizia, falar com simples de maneira simples, com os médios de maneira média e com os complexos de maneira complexa, então existem ocasiões, certo? Então, por exemplo, lá no Teatro das Ideias a gente já dá um passinho a mais, você está aqui, então você vai ter que pensar mais um pouco, porque eu sei que quando você ouve esse podcast aqui, eu estou fazendo de uma maneira para que você consiga dirigir o seu carro, praticar a sua academia sem precisar ficar pensando em coisas extremamente complexas, não é? Entendeu? Ou lavando a sua louça, mas no Teatro das Ideias você para um pouco, não é? Senta lá meia horinha a cada 15 dias e reflete, vai refletir sobre o assunto, não é? Então, vamos para a última parte, Mortimer Adler, o autor aqui do nosso livro Como Ler Livros, está aqui o link na descrição para comprar, concluiu que a filosofia não desperta tanto interesse pelas pessoas, pois os filósofos ou professores de filosofia abandonaram as questões de primeira ordem, tá? Então, vamos explicar o que é as questões de primeira ordem e as questões de segunda ordem, né? As questões de primeira ordem são as questões principais, não é? Que vem de princípios, não é? Então, preste atenção, lembra que eu falei que não dá para você saber tudo, porém, contudo, todavia, por quanto? É possível você saber o todo, não dá para saber tudo, mas você consegue entender o todo, é uma diferença sutil, mas muda a sua própria perspectiva de entender a realidade. realidade. Então, as questões de primeira ordem são as questões causuais, não vou usar essa palavra, não, são as questões primeiras, são as questões, são a causa de tal fator, de tal fundamento, então, o que é Deus? Uma questão de primeira ordem, quem? Você não gostaria de, pô, vamos fazer um podcast sobre o que é Deus? Legal, todo mundo vai participar, todo mundo vai querer ouvir, o que é a justiça nesses tempos, não é? De ditadura digital, uau, pau, vamos tal, saber o que é justiça e por aí vai, o que é felicidade, o que é ser feliz, não, mas isso é muito outra ajuda, minha amiga, não, 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 Aristóteles já discutia isso, inclusive a nossa próxima aula do Teatro das Ideias, no dia 28 às 11 horas, vai ser o livro A Ética Nicômaco, na qual Aristóteles discute o que é a felicidade e como praticá-la, certo? Se você quiser participar, o link vai estar aqui na descrição, olivertop.com barra Oliver Club, certo? A gente faz a cada 15 dias justamente para quem quiser dar tempo de ler o livro, quem não quiser, acompanhe a aula, quem não puder acompanhar 11 horas da manhã, no sábado, a aula ficará gravada para você ouvir quando quiser, na hora que quiser, porque lá você é o fim último, você não é um instrumento para a revolução, não é? E é uma coisa interessante, nós estamos vendo aqui, tem muita gente também, não, a guerra cultural, tem que lutar a guerra cultural, amigão, vamos lá, espera aí, espera aí, espera aí, vamos pensar um pouco, o que é guerra cultural? Ou melhor, vamos dar um passo atrás, um passinho para trás, o que é cultura? como você vai entrar na guerra cultural se você não sabe o que é cultura, meu Deus do céu, é como eu simplesmente ir, não, eu vou enfrentar o Mike Tyson, mas você já lutou boxe na vida, você sabe como funciona o boxe, você sabe, sei lá, alguma coisa de boxe, não sei, então vai lá, é evidente, você vai vencer o Mike Tyson, você com esse corpinho de frango, não é que quando tem uma barata você sai correndo, não, é evidente, vai lá, pega o monstro do Mike Tyson e você vai vencer, então as pessoas falam também, não, guerra cultural, não, espera amigão, primeira coisa é ter cultura, você entendeu? Primeira coisa, fatal, se você não tem cultura, não adianta você falar de guerra cultural, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça, definitivamente, até um esquerdista que faz guerra cultural de maneira inconsciente, quando ele vai falar que as obras de Shakespeare é um ode ao machismo, ele leu as obras de Shakespeare, tá bom, tá bom, você não leu nada, e como você vai me falar de guerra cultural, que a direita, esquece isso de direita, de guerra cultural, vai ganhar cultura, pelo amor de Deus, esquece essa merda, deixa a guerra cultural para quem sabe fazer, deixa, por favor, eu te imploro, arrume a sua vida, eu te imploro, pelo amor do nosso senhor, Jesus Cristo de Nazaré, para de querer enfrentar o Mike Tyson, você vai apanhar, primeiro vai lá treinar o boxe, se você quiser, evidente, participar da guerra cultural, então é isso, a gente enche o saco isso, explicar essas coisas, mas eu vou ficar falando até o fim, não é, como é o Jeremias no deserto, é o João Batista no deserto, para de falar de guerra cultural, se você não tem cultura, vai ter cultura primeiro, rapaz, para isso você tem o teatro das ideias, então, essas questões de primeira ordem, o que é Deus, o que é justiça, o que é felicidade, são essas questões, entre outras, atraem o interesse das pessoas que não conhecem a filosofia, isso realmente vai fazer grande diferença, só que a filosofia abandonou as questões de primeira ordem, hoje, como diz, são questões de segunda ordem, não é, a filosofia como instrumento para a revolução, não é, a biopolítica dos chimpanzés, Valesca Popozuda, pensadora, tipo, são questões de segunda ordem, ninguém se interessa por essas coisas, exceto os acadêmicos, o meu ponto é o seguinte, você tem que ter questões de primeira ordem, e questões de segunda ordem, eu, por exemplo, quando estava na universidade, eu pretendo voltar, para fazer o mestrado, se Deus quiser, eu vou, eu creio que talvez, eu venha a falar uma questão de segunda ordem, por exemplo, não é, como o romantismo alemão, influenciou no ocidente, não, quem quer saber do romantismo alemão, uma pessoa do Populacho, não, vamos aqui, escuta, se pode, quer ser o romantismo alemão, é uma questão de, de segunda ordem, você, provavelmente, pode se interessar, ou talvez, não, porra, Luciano, que bosta, mas é uma coisa que eu gosto, entendeu, uma coisa que eu gosto, eu gosto de estudar o romantismo alemão, então, pronto, acabou, eu vou lá, tem os acadêmicos, vamos estudar, tal, no entanto, você também tem que ter as questões de primeira ordem, que vai ser muito importante para as pessoas, tá, então, pessoal, pessoal, segura aí, se segura na cadeira, certo, segura onde você está, avisos, avisos importantíssimos, tá bom, sexta-feira agora, Oliver News, de novo, certo, às oito horas, você pode assistir depois, com certeza, tá, provavelmente, iremos transformar, provavelmente não, o Oliver News também vai virar podcast, mas não vai ser aqui no Oliver Talk, quando sair o podcast, primeiro a gente faz no YouTube, depois lá, a gente avisa, é sempre uma vez por semana, sextas oito, que nós iremos discutir coisas do cotidiano, que não pode ser discutidas aqui, no podcast, não dá, é uma coisa, aqui é uma coisa mais fechada, mais formatada, não é, então, tem muitas coisas que acontecem, que não dá para a gente comentar, por causa desse, dessa estrutura do podcast, então, por exemplo, a volta do Jordan, Jordan, a volta do Jordan Peterson, e o seu novo livro, sexta-feira agora, a gente vai falar sobre, o debate interno da esquerda, e a, e a gourmetização do bolo, coisa que nós já falamos, no podcast sobre o Ciro Gomes, não é, e entre outros lugares, tá bom, domingo, agora, vai ser, lá no YouTube também, nosso bate-papo com o Guilherme Freire, vocês pediram, o Oliver Talk, escutou, Guilherme Freire, domingo, às oito horas, no YouTube, certo, mudamos das oito, das dez para as oito, muita gente estava pedindo, então, vamos ver como é que vai ficar esse horário, caso, estamos fazendo três semanas, e teste, tá bom, então, meus queridos, muito obrigado, livro para comprar do Almodium, na descrição, para entrar também no teatro das ideias, na descrição, e a gente volta na próxima semana, para explicar sobre o método filosófico, correto, e depois sobre o estilo filosófico, e a gente, e não, e depois como ler livros de filosofia, esse negócio nunca vai acabar, meu Deus do céu, vamos acabar até o final do ano, certo, vamos acabar até o final do ano, e a gente tem surpresas para o próximo ano também, correto, muito obrigado, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos, e até a próxima, fui! Oliver Talk, este é o fim do seu podcast, muito obrigado, e até o fim do seu podcast,